Quais são os piores setores da Bolsa? E eu queria saber, e mesmo sendo um setor ruim e o ativo bom, quais são os pontos que você enxerga para ver se vale a pena ou não investir naquele ativo? Putz, que pergunta boa. Qual o pior setor da Bolsa? E mesmo se for um setor ruim e o ativo bom, quais são os pontos que você leva em consideração para saber se vale ou não investir naquele ativo? Eu acho que setores relacionados a um produto que a empresa produtora não tem uma vantagem competitiva são os setores que eu ficaria longe e também setores que têm ciclicalidade nesse segmento. Ou seja, não tem vantagem competitiva, é cíclico e ainda tem um balanço pesado. Quais empresas têm essas características? As empresas aéreas. As empresas aéreas têm todas essas características, o consumidor é pouquíssimo fiel à marca, então acaba virando uma guerra de preços. Tem um fator cíclico forte, porque as pessoas viajam mais quando estão empregadas, quando têm crédito, etc. E o pior de tudo, quando cai a demanda, a dívida das empresas explode porque é em dólar. Então esse é um setor que eu dificilmente vou recomendar ações um dia, o setor de aviação. O Warren Buffett também não recomenda. Ele acabou comprando recentemente algumas ações. E eu entendo um pouco, porque nos Estados Unidos o setor formou-se um... A concentração no setor de aviação aumentou nos últimos anos. No Brasil já existe somente duas empresas que, pela minha experiência como usuário e conversando com algumas pessoas no setor, são empresas que ainda precisam evoluir muito em eficiência, porque mesmo tendo um duopólio, não conseguem apresentar uma lucratividade com recorrência. Então esse é um setor que não me interessa, o setor de aviação. Além de tudo, é um setor altamente intensivo em capital. Eu gosto de empresas que conseguem crescer sem precisar investir muito. Tá bom? Então beleza, Bruno. Queria aqui agradecer o call. Espero que tenha te ajudado aí. Ajudou com certeza. E acompanha a gente em todas as redes sociais. Você falou do Instagram, a gente está no YouTube. Vai sair no YouTube. Tem no Twitter, tem no LinkedIn. Estamos em todas. Beleza. Beleza? Beleza, Thiagão. Abraço, tchau, tchau. Abraço, falou. Então é isso, pessoal. Aqui se encerra o call com o Bruno. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer mais sorteio desses. E segue o canal e acompanha a gente.